O amor é mais que a vida, mais que a terra, mais que o céu, mais que o corpo, mais do que eu, mais que a noite, mais que a sorte. O amor é mais que a vida, mais que o mar, mais que o dia, mais que o sol, que a alegria, mais que a vida, mais que a morte. O amor é mais que a vida, mais louco, mais doente e mais forte. O amor é mais que a vida, mais que a vida, mais que a morte. Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha boca, ela pegou-se à minha boca. Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha boca. Ela pegou-se à minha vida e a vida tornou-se à minha boca. Uma cena melodramática pode estragar um final feliz. Pista! Pista e Júlio, podíamos formar uma dupla de criminosos famosos, mas com os teus complexos sociais, tinhas que roubar aos ricos para dar aos pobres. Eu sempre preferi roubar a todos. És um belo homem, um animal que me chuta. Um animal que me chuta. O amor é mais que a vida, mais louco, mais doente e mais forte. Puta! É tudo mentira! O teu corpo, as tuas palavras, o teu nome! Raquel, Judite! Judite, Raquel, tu és todo aquilo a te chamar tristeza. Um dia, tu és todo aquilo que eu quero imaginar. Virada à noite é a verdade do dia. Tu és todo aquilo que eu quero sonhar. Não! 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 Vista, meu dinheiro! Vista o caminho indignante que vai salar! Vista, tu és como eu! A nossa única paixão é o dinheiro! Não! O dinheiro, vista! O dinheiro é quem mais que a vida! Vista, o dinheiro é quem mais que a vida! Vista, o dinheiro é quem mais que a vida! Vista, o dinheiro é quem mais que a vida! Vista, o dinheiro é quem mais que a vida! Vista, o dinheiro é quem mais que a vida! Vista, o dinheiro é quem mais que a vida! Vista, o dinheiro é quem mais que a vida!